Testificar é mais, é muito mais do que narrar. Testificar é testemunhar. Testemunhar é afirmar com verdade. Testemunhar é afirmar com clareza. Testemunhar é afirmar com segurança. Jesus queria que os seus discípulos testificassem, testemunhassem com verdade, com clareza e com segurança. O fato dele ter morrido e ressuscitado. Irmãos, para pregar o Evangelho, tem que ter poder para narrar a história de Jesus Cristo. Tem que ter poder, tem que ser testemunha, tem que testificar a liberdade. O mundo carece do Cristo. Louva a Deus pelos irmãos que estão aqui. Louva a Deus pelas irmãs que estão aqui. Louva a Deus pelos obreiros que estão aqui no altar. Louva a Deus pelos cantores que estão presentes aqui. Louva a Deus pelo povo que valoriza a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito do Senhor. A declama, a lavasteria e a belada naia. A palavra a declama, a lavachai. Aleluia! Glória a Deus. Queridos e amados irmãos. A igreja de Jesus Cristo nasceu em tempo de avivamento. Qualquer outro ambiente é sufocante para uma igreja viva, para uma igreja avivada, para uma igreja de fogo. Milhares de crentes em todas as partes do mundo estão suplicando e estão pedindo por um avivamento mundial. Queridos e amados irmãos. Qual será a natureza deste avivamento? A resposta encontra-se na narrativa do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. O grande tema do livro de Atos dos Apóstolos é o transcendente poder que o Espírito concede àqueles que o clamam, àqueles que oram, àqueles que chamam por ele, àqueles que abrem o coração, para recebê-lo. E para os que estão aqui com o coração aberto, para os que estão aqui em Espírito e em verdade, haverá uma chuva do Espírito Santo. Para os que estão aqui realmente para receber poder e graça, haverá uma chuva do Espírito Santo. E se você está com o seu coração aberto, venha para receber, dê lugar, dê lugar e receba. Segundo a Bíblia Sagrada em São Mateus, capítulo 3, versículo 16, Pelo Espírito Santo Jesus foi ungido no Jordão. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, Pelo Espírito Santo, Jesus recebeu poder para morrer na cruz. Em Romanos, capítulo 8, versículo 11, Pelo Espírito Santo, Jesus Cristo foi ressuscitado da morte. Se você ler a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 2, você vai descobrir outra coisa. Pelo Espírito Santo, Jesus deu preceitos aos seus discípulos após a sua ressurreição. E lendo a Bíblia Sagrada em Atos, capítulo 2, nós vemos que com este mesmo Espírito, Jesus batizou os discípulos no dia do Pentecoste. E segundo a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo, Ele conserva-se à destra do Pai e a mesma unção do Espírito Santo continua com Ele até hoje. E é esta unção que Ele quer derramar aqui hoje. E é este poder que Ele quer derramar aqui hoje. É esta glória que será derramada aqui hoje. Em São Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus deu uma lição, ou seja, Jesus deu um recado para os seus discípulos ou uma ordem para os seus discípulos, dizendo, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, porém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos de poder. Queridos irmãos, por que os discípulos tinham que permanecer dez dias antes de saírem com a mensagem da ressurreição de Cristo? Por que os discípulos tinham que permanecer dez dias em Jerusalém antes de saírem com a mensagem de ressurreição de Jesus Cristo? Por que lhe foi vetado o direito de saírem imediatamente e proclamar o fato de Cristo morrer e sair do túmulo? A resposta é muito simples. Por que testificar é mais do que narrar a história da morte e da ressurreição de Jesus Cristo? Jesus não queria que os seus discípulos simplesmente narrassem a história da sua morte e ressurreição. Jesus não queria que os seus discípulos simplesmente contasse, relatasse o fato dele ter morrido e ressuscitado. Jesus queria que os seus discípulos testificassem. Para esse fim, o Espírito Santo veio com poder e graça para tornar o Cristo em realidade prática. Se você não tiver poder de Deus na sua vida o seu louvor não tem significado. Se não existe poder, a mensagem não tem significado. Se não tiver poder, a oração não tem significado. Se não tiver poder, o ensinamento não tem significado. Jesus queria que os discípulos recebessem poder e ficai em Jerusalém até que do alto vos sejais revestidos de poder. Na igreja de Deus pode faltar tudo. Pode faltar muitas coisas na igreja de Deus mas tem uma coisa que não pode faltar na igreja. Na igreja de Deus pode faltar bancos de luxo. Na igreja de Deus pode faltar conforto. Pode faltar muitas coisas mas não pode faltar o poder do Espírito Santo de Deus. Isso não pode faltar na igreja de Deus. Poder, poder do Espírito Santo. Na sua vida, irmão pode faltar uma casa bonita pode faltar um sapato bonito pra você pode faltar uma roupa bonita pode faltar uma calça de Pierre Cardin uma camisa de Pierre Cardin uma gravata bonita, um terno bonito pode faltar um carro do ano pode faltar tudo isso na sua vida mas tem uma coisa que não pode faltar na sua vida. Tem uma coisa que não pode faltar na vida do crente é o Espírito de Deus é o Espírito de Deus o Espírito de Deus não pode jamais faltar na vida do crente a declama, a lavacha, a declama, a lavai, aleluia e a Bíblia Sagrada diz conforme lemos em Atos 2 que estavam todos reunidos e eles estavam em oração esperando o cumprimento daquela promessa esperando a descida do Espírito Santo aí diz a Bíblia que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso o céu se abriu e desceu do céu veio do céu como se fosse um som e um vento veemente e impetuoso aleluia esse vento já está soprando aqui em nosso meio esse vento já está soprando aqui em nosso meio você pode sentir aleluia tem lugar ao Espírito Santo porque ele já se faz presente aqui em nosso meio as escrituras sagradas nas escrituras sagradas o vento é usado frequentemente como símbolo do Espírito Santo Cristo Jesus na palestra que ele teve com Nicodemus ele comparou o Espírito Santo a uma brisa refrescante, purificante e vivificante esse vento não se vê, mas se sente quando ele faz a sua obra no íntimo do coração você não pode ver esse vento, mas pode sentir esse vento sinta, sinta esse vento agora alterando o íntimo do seu coração não fique procurando porque esse vento não se vê, mas se sente segundo a Bíblia Sagrada segundo o que nós entendemos na palavra de Deus no Pentecoste foi um estrondo no Pentecoste foi um grande estrondo não o som de um vento que se levanta gradualmente foi como um vento forte e violento representando a força do Espírito Santo que encheu a casa de Deus entrou nos discípulos na ocasião e passou por toda a terra criando, vivificando e renovando esse vento desceu do céu encheu a casa de Deus onde eles estavam reunidos entrou nos discípulos naquela época e passou por toda a face da terra entrando em todos os crentes criando, purificando, vivificando regenerando, transformando é o Espírito de Deus aleluia, glória a Deus pode sentir este vento soprando aqui em nosso meio o vento do Espírito pode sentir pode sentir este vento soprando sobre a sua vida pode sentir este vento entrando na sua vida pode sentir em o nome do Senhor Jesus Cristo a declama, ala vai ou chorama, a declama ala masqueria, te la manai aleluia irmãos eu imagino Jesus Cristo no dia de Pentecoste eu imagino Jesus Cristo no dia do Pentecoste em pé à direita de Deus imagino o Senhor Jesus Cristo assoprando sobre os cento e vinte crentes que estavam aguardando a descida do Espírito Santo Jesus em pé à destra do Pai no dia do Pentecoste assoprando sobre os cento e vinte crentes que esperavam o cumprimento desta promessa e Jesus assoprava e dizia recebei 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 eu vou para o Pai mas vos enviarei o Espírito Santo da verdade ele vos fará lembrar de tudo quando eu vos tenho unido ele convencerá o mundo do pecado e Jesus no dia do Pentecoste em pé à direita do Pai ele assoprava ele assoprava e ele dizia recebei foi quando o céu se abriu e o vento veemente impetuoso desceu e Jesus em pé no trono dizia recebei e aquele vento impetuoso e veemente entrou e encheu a casa entrou nos discípulos na ocasião e pode entrar na sua vida hoje se você der lugar Jesus está em pé no seu trono e ele está assoprando sobre esta igreja e ele está dizendo recebei ele está dizendo recebei ele está dizendo recebei porém o reino Jesus está dizendo recebei porém Jesus está dizendo recebei irmãos Jesus está dizendo recebei Jesus está dizendo recebei 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 receba receba a casa, encheram os crentes, aquele vento desceu, aí a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, diz a Bíblia que foram repartidas entre eles línguas como o que é de fogo, e cada um começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse, não era uma língua carnal, não, não, não era uma língua carnal, foram repartidas entre eles línguas como o que é de fogo, e cada um falaram em outras línguas, mas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, não era movimento de uma emoção, eram línguas estranhas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse línguas como o que é de fogo, línguas como o que é de fogo, irmãos, o Espírito Santo de Deus é representado como fogo, porque que o Espírito Santo é também representado como fogo, primeiro, produz luz iluminando o nosso entendimento, fazendo tudo se tornar realidade gloriosa para nós, porque que o Espírito Santo é representado também como fogo, segundo, purifica consumindo toda a escória e libertando o ouro da nossa natureza, porque que o Espírito Santo é representado também como fogo terceiro, aquece o coração até abraçar com o calor do céu, você não está sentindo aí o seu coração aquecido, não, o seu coração sendo abraçado com o calor do céu, se não está sentindo, sinta em o nome do Senhor, por que que o Espírito Santo é representado também como fogo, em quarto lugar, porque ele se alastra, se alastra, irmãos, as autoridades religiosas descobriram que o cristianismo se desenvolve tão rapidamente, apesar de parecer insignificante, me lembro de uma pesquisa que há alguns anos atrás foi feita, e nesta pesquisa dizia que o cristianismo estava crescendo assustadoramente, e isto assustou a religião pagã de Roma Papal, o crescimento do cristianismo, assustou a religião pagã de Roma Papal, e desde quando este fogo se acendeu, se alastrou, e desde quando este fogo se acendeu e começou a se alastrar por todo o mundo, entrando nos crentes, purificando, vivificando, renovando, o diabo tem tentado apagar este fogo, mas não tem conseguido apagar, este fogo continua se alastrando por todo o universo, esse fogo continua se alastrando por todo o universo, aleluia, você pode sentir este fogo queimando agora? Você pode sentir este fogo ardendo aí no seu coração? satanás lutou para apagar este fogo, tem lutado e continua lutando para apagar este fogo, mas este fogo se alastrou, e ninguém apaga mais, apaga da vida de um grande, que não tem compromisso com Deus, mas se acende na vida de mil, que tem compromisso com Deus. esse fogo se alastra, se alastra, se alastra, se alastra, você está sentindo o fogo do Espírito Santo? Olha para o seu irmão aí, olha para a sua irmã, pergunta irmão, está sentindo um fogo ardendo no seu coração? Pergunta para a sua irmã, participa, 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 pergunta aí, está sentindo um fogo ardendo no seu coração? Se não está sentindo, comece a sentir, se não está sentindo, comece a sentir, comece a sentir, comece a sentir, comece um fogo ardendo no seu coração? Se não está sentindo, comece a sentir, comece a sentir, naquele dia Pedro pregou a palavra de Deus cheio do Espírito Santo e ganhou quase 3 mil almas para Jesus irmãos, muitos sermões hoje são como uma carta depositada no correio sem o nome nem endereço do destinatário não é dirigida a ninguém e ninguém a recebe Pedro no Pentecoste foi diferente Pedro no Pentecoste não leu a composição literária para o mundo em geral nem ventilou uma suposição filosófica mas ele dirigiu o seu sermão como uma seta ao ponto de mira e aquele sermão foi entrando, foi entrando no coração do povo aquela mensagem inspirada pelo Espírito Santo foi entrando no coração daquele povo e quando Pedro faz o apelo cheio do Espírito Santo vem uma, vem duas, vem três, vem dez, vem cem, vem duzentas, vem quinhentas, vem mil vem duas mil, vem duas mil e quinhentas quase 3 mil almas quase 3 mil almas quase 3 mil almas se converteram a Cristo Jesus e o mais importante disto é que a Bíblia diz que aquelas almas que se converteram a Cristo Jesus elas perseveraram primeiro na doutrina segundo na comunhão terceiro no partir do pão que é na Santa Ceia hoje muitos crentes fogem da Santa Ceia não perseveram na Santa Ceia acostumaram com a Santa Ceia mas aquelas almas o povo da igreja primitiva os crentes da igreja primitiva diz a Bíblia que eles perseveraram primeiro na doutrina eles perseveraram segundo na comunhão terceiro no partir do pão quarto nas orações quinto a Bíblia diz que em toda a alma havia peor eles temiam a Deus em sexto lugar a Bíblia diz que todos os dias eles estavam no templo e a Bíblia diz mais que todos os dias acrescentavam o Senhor o número de salvos naquela igreja oh irmãos quando há poder há salvação de almas quando há poder há conversão quando há poder há transformação de vidas oh levanta a sua mão e glorifica o Santo Nome de Jesus aleluia quem está recebendo o poder aqui levanta a sua mão fiquem bem fiquem bem em nome do Senhor Jesus fiquem bem em nome do Senhor Jesus quem quiser buscar aqui na frente venha e de repente veio do céu um som vermente impetuoso que encheu toda a casa era um vento oh irmãos Jesus está em pé Jesus está em pé no seu trono assopra sobre esta igreja e ele está dizendo recebei ele está dizendo recebei ele está dizendo recebei ele está dizendo recebei Jesus em pé no seu trono assopra sobre esta igreja e ele está dizendo recebei 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 tem lugar tem lugar o Espírito Santo tem lugar as línguas estranhas tem lugar o poder de Deus na sua vida tem lugar a glória de Deus aleluia Olha a glória! 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 Enche 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 a glória! Amém.